O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará Em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendito as suas vozes entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Queira sentar-se um instante, por favor. Nós vemos mais uma vez, nessa primeira leitura, São Paulo. Dessa vez, com Áquila e Priscila, um casal que, como está dito aqui, acabava de chegar da Itália. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. E aqui nós vemos as contingências do apóstolo. A providência permite isso. Um homem como São Paulo, com o fogo de São Paulo, Com a capacidade humana de São Paulo, Com a capacidade sobrenatural de São Paulo. São Paulo passou três anos com o Nosso Senhor no deserto. A catequese de São Paulo foi direto com o Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo glorioso. Três anos. Por isso, um dos motivos pelo qual ele é o apóstolo. Dado esse convívio com o Nosso Senhor. E, assim como os apóstolos tiveram três anos com o Nosso Senhor, Ele também teve, só que com o corpo glorioso no deserto. Então, um homem com essa grandeza, como a de São Paulo, Tendo que fabricar tendas. Tendo que trabalhar. Tendo que, entre aspas, viver como um todo mundo. E aí estava o risco. Por quê? Convivendo com São Paulo, Ficava esse risco de vê-lo como um homem qualquer, Como um homem, como mais um. E esquecer esse lado sobrenatural. E é o que vemos nessa primeira leitura de hoje. Por quê? Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Logo, ele não podia dedicar-se inteiramente, Porque tinha que dividir com o trabalho. Então, não podia pregar o suficiente, Porque tinha que se manter, certamente fazer tendas. Chegando Silas e Timóteo, Eles podiam fazer um rodízio, Uma combinação entre eles, De maneira que ele pudesse se dedicar mais à palavra. Inteiramente. Não a mais, mas inteiramente. Mais uma vez, vemos a contingência. Então, vemos o esforço de São Paulo Para poder fazer pregar o Evangelho. Um esforço não pequeno. E é necessário. Testemunhando diante dos judeus Que Jesus era o Messias. Então, diante dos judeus, Refutando, mostrando, Por razões, por argumentos, O quanto que Nosso Senhor era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que ia acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, vemos que São Paulo fez o máximo. Tentou o máximo para com esses judeus Porque sabia que deles dependiam Dependia a salvação desses judeus Que estavam diante dele. Ele estava compenetrado de que a missão dele Era transmitir o Evangelho Para aqueles que estavam diante dele. E é evidente. Ele era o apóstolo. Ele estava posto ali por Deus. Ele sabia que qualquer omissão dele, Qualquer preguiça dele, Qualquer ato de, olha, hoje, por exemplo, Todo sábado ele iria para pregar. Dizia, olha, esse sábado sabe, não dá, não vou. Deixa sem pregar. Ele sabia que ele ia responder diante de Deus Por essa ausência, por essa omissão dele, Por essa falta. E ele fez o máximo que podia Para poder converter esses judeus. Mas, como o próprio ato dos apóstolos diz, Por causa da resistência e blasfêmia deles. Então, não era apenas uma incompatibilidade. Não era apenas um não entender. Era quase que fazer um esforço Para poder não aceitar o que São Paulo estava dizendo. Porque é certo o que São Paulo dizia Com força, com argumentos, Com penetração, com senso psicológico. Ele transmitia o que ele ouviu de nosso senhor. Então, isso devia vir com uma carga, Uma densidade de autenticidade. Porque o povo, aquele que tem, Que está com desejo de ir à busca da verdade, Tem a antena, tem o senso Para saber onde está a verdade. Essa desculpa diz, Ah, eu não sabia. Sabia. Porque sente. No fundo da alma, a pessoa sabe Onde está a verdade e onde não está. E quando não quer seguir a verdade, Ou quer seguir algo, Ou alguém que apenas prega uma meia verdade, É porque quer seguir. Ah, mas não foi enganado? Não. Porque, se não, Deus não existiria. Então, existe um senso, O senso católico, chamado senso católico, No interior de cada um dos batizados. Sobretudo daqueles que querem, Além de ser batizado à busca da verdade, Ele tem essa antena, Que sente. Aqui está a verdade, Aqui não está. Aqui está a metade. Está um pedacinho só. Está uma capa de verdade Para poder enfiar o veneno. O homem, Todos, Tem esse senso. E aqui eles viam, Perfeitamente, Que São Paulo estava com a autenticidade. O que ele dizia, Era da parte de Deus. Era a verdade. Tinha que fazer um esforço. Por isso, Que atos da apóstola põe, Por causa da resistência. É aquele, Ah, sabe, Eu vejo que é verdade, Mas não quero, não. Não vou. Não vou com a cara dele. Eu não quero, enfim. É a resistência. Por quê? Vê que é lógico e não quer. Então, vai criar argumentos. E blasfêmias deles. Porque certamente percebia Toda a argumentação de São Paulo Mostrando que Jesus era o Messias E começavam a blasfemar contra nosso Senhor. Porque uma vez que não querem, Uma vez que estão diante de um argumento irrefutável, A única solução é, Não quero. Resistir. E o que acontece? Eu não tenho culpa. De agora em diante, Vou dirigir-me aos pagãos. Alguém poderia dizer, Ah, é porque São Paulo era muito temperamental. Então, perdeu a cabeça. Faltou a paciência. Não pode ser. Senão, não seria São Paulo. Tem um são na frente aí Que mostra que ele é santo. Essa reação dele É permitida por Deus. Pode-se dizer que é uma reação de Deus Em relação a esses. Ele como que transmite A reação que Deus tem Porque Deus se aborrece também. Essa história de achar que Ah, não, Deus só passa a mão na... Não. Essa reação de São Paulo É uma reação própria De Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ver uma resistência e blasfêmia Nosso Senhor se irrita. Nosso Senhor sente essa mesma reação. De deixar correr. Que é o pior dos castigos. Às vezes nós achamos que O pior dos castigos é uma repreensão É uma doença É um desastre. Não. É o fato de Deus abandonar. Deixar a pessoa Seguir os seus caprichos Como diz a própria escritura. E São Paulo diz. De agora em diante Vou dirigir-me aos pagãos. E deixa. Não quer ouvir? Então tá bom. Siga seu caminho. Um castigo. A pior, o pior dos castigos. E aqui põe-se Um ponto de reflexão para nós. Por quê? Muitas vezes nós podemos estar lidando Com realidades sobrenaturais Com a nossa religião propriamente E entrando numa certa rotina Numa certa banalidade Porque do mesmo jeito que se tratava São Paulo O trato diário Com as coisas muito altas Pode tornar-se rotineira E pode-se querer nivelar A o nosso nível Por nivelar no Porque pode-se nivelar Eu querendo subir E nivelar no nível mais alto Mas não. Sempre o homem vai querer Pôr um pouco mais abaixo Mas o fato de tratar com as coisas sagradas Diariamente, rotinariamente De forma rotineira Se não se toma cuidado Banaliza-se E assim como no trato com São Paulo Eu podia achar ele como Um fabricante de tendas Que falava bem Assim também pode acontecer conosco Em relação às coisas da religião Às coisas de Deus E hoje a igreja quer nos chamar A atenção para isso Não banalizarmos o que é sagrado Ah padre, mas às vezes eu não sinto nada Mas pode ser Mas minha razão Deve estar constantemente Me relembrando Isso é sagrado Eu estou tocando em Deus Eu estou diante de Deus Eu estou me dirigindo a Deus Eu estou rezando a Nossa Senhora Esse exercício faz com que Eu não entre nessa rotina E não banalize Dizia Santa Teresa de Jesus Temo Jesus que passa E não volta Porque quando a pessoa Entra numa rotina E numa banalização Do sagrado Pode acontecer Ocasiões em que Jesus passa Diante de mim Só que eu estou tão acostumado Que eu deixo passar E Santa Teresa dizia Temo Jesus que passa E não volta Ah padre, mas se eu pedir perdão Pode ser que venha até com graças maiores Mas nós devemos ter receio Dessas graças que passam Devemos ser ávidos Sequiosos De cada gota de graça que cair Nós assimilarmos inteiramente À medida que eu esteja com esse desejo Evidentemente Deus vai me dar a graça Para não deixar passar Essas graças E não deixar banalizar O sagrado O contato com Deus A nossa religião Então saindo dali Paulo foi para a casa de um pagão Um certo tício Adorador do Deus único Que morava ao lado da sinagoga Crispo, chefe da sinagoga Acreditou no Senhor Com toda a sua família Alguém podia dizer Não, então São Paulo Cortou inteiramente os judeus Não Bastou aparecer um chefe da sinagoga Que queria ouvi-lo Ele estava disposto Por quê? Porque ele não agia por amor próprio Por critério pessoal Ele agia para a maior glória de Deus E no Evangelho Vemos os apóstolos ainda Sem receber o Espírito Santo E sem entender o que Nosso Senhor deseja Só que estavam habituados A Nosso Senhor Mais uma vez a rotina Estavam vendo Nosso Senhor Não aperta muito não Porque se eu começar a saber Eu vou ter que fazer Então não entendemos Só que não disse não entendemos Para Nosso Senhor Disse não entendemos entre eles Porque bastava dizer Senhor, não entendemos Poderia explicar? Nosso Senhor iria explicar Iria dar graça Para eles poderem cumprir Aquilo que Nosso Senhor Estava ensinando Então mais uma vez O risco da rotina O risco da banalização Então vamos pedir A Nossa Senhora Ela que nunca Deixou Uma graça Sequer Cair ao chão Meditava Todas as palavras Em seu coração Não só meditava Mas transformava isso Em atos Vamos pedir a ela Que nos ajude A estar sempre crescendo Nunca estabilizando Sobretudo Nunca deixando passar Jesus Que cruza O meu caminho Diariamente Que ela nos ajude E ela mesma Em nós Nos ajude A sempre reconhecer Nosso Senhor A aderir a Ele E estar sempre crescendo Nessa adesão Nesse amor Às coisas sobrenaturais À nossa fé À nossa religião À Deus Nosso Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém